Parece que finalmente resolvemos o dilema Dario e Doval jogando juntos sem problema Eu como um prato a menos, trabalho um dia a mais E junto um trocadinho pra ver o meu Flamengo Que sorte eu ter nascido no Brasil Até o presidente é Flamengo até morrer E olha que ele é o presidente do país Rogério na direita, Paulinho na esquerda Dario no comando e Fio na reserva E o resto a gente sabe, mas não diz E o resto é pau, é pedra, aguas de março ou de abril Mas tudo agora é paz nesse país, nesse Brasil A gente já cresceu e é tempo de aprender Que quem nasceu Flamengo é Flamengo até morrer Até o presidente é Flamengo até morrer E olha que ele é o presidente do país Rogério na direita, Paulinho na esquerda E o resto é pau, é pedra, aguas de março ou de abril Mas tudo agora é paz nesse país, nesse Brasil A gente já cresceu e é tempo de aprender Que quem nasceu Flamengo é Flamengo até morrer E a gente já cresceu e a gente já cresceu e amada Música Legenda por Sônia Ruberti